Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 16.707 dólares, mais um dia verde nos mercados com o Bitcoin subindo mais de 6%. Meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser atualizar a situação do preço para você, te passando algumas resistências importantes que o Bitcoin precisa romper e também suportes que ele tem de segurar para manter essa alta. Também quero abordar com você alguns padrões gráficos que o Bitcoin rompeu e retestou e o que a gente pode ver nos próximos dias. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Primeiro ponto que eu vou chegar aqui falando com vocês, investidores, é o gráfico na Binance Futures. Eu quero comentar com vocês um comportamento um pouco diferente que o volume está tendo nos últimos dias e semanas. A gente está tendo volumes muito mais fortes, vendedores do que compradores e mesmo assim o Bitcoin está conseguindo fazer novas máximas. Vou te mostrar por que isso está acontecendo e como isso pode ser uma lição para a gente saber se posicionar na hora certa e não cometer um dos principais erros, que é um dos causadores que está gerando esse volume um pouco diferente e eu vou te explicar tudo. Além disso, hoje a gente vai falar um pouco dos indicadores no TRDR e também do CryptoFueling Read Index. Então, vamos lá. Já quero começar aqui no 4 horas na Binance Futures para te mostrar o padrão gráfico que o Bitcoin rompeu e retestou. A gente tinha formado esse nosso triângulo ascendente que tinha sido rompido e o que aconteceu no final de semana basicamente foi um reteste deste padrão, correto? Então, a gente sabia sim que existia um suporte importante a partir dos 15.800 e que enquanto o Bitcoin não perdesse essa região mais abaixo, nos 15.200 dólares, dificilmente ele teria problemas. E é realmente o que aconteceu aqui. A antiga resistência se transformou em suporte e o preço conseguiu romper para cima agora um padrão de continuação. Isso aqui é uma Bullish Falling Wedge que foi formada acima do nosso triângulo ascendente. São dois padrões gráficos muito claros aqui que foram rompidos numa continuação desta alta, tá bom? E nesse momento aqui, se a gente for numa hora, eu acho que fica um pouco mais claro para vocês entenderem o que eu estou falando do volume, né? Vocês podem ver que basicamente os grandes volumes que a gente está tendo aqui são volumes vendedores. Olha só, a gente tem aqui grandes volumes, a gente também tem nessa queda aqui grandes volumes, aqui também nessa tentativa de não deixar o rompimento da região dos 16.000 dólares acontecer. E basicamente, a gente está vendo isso por algo que eu sempre tento falar aqui com vocês no canal e que é muito importante, né? É a interpretação do volume no mercado de criptomoedas. Reparem que esses volumes, a maioria deles está sendo nos fundos. E o que está acontecendo nesses fundos, caras? Acumulação. E o mais incrível é que essa acumulação, ela é feita basicamente com outras pessoas errando e acabando perdendo os bitcoins, mesmo a gente estando numa tendência clara de alta, né? Vamos dar um exemplo para vocês. Eu acho que os dois melhores exemplos, né? É no teste que a gente teve lá próximo dos 14.000 dólares e depois nesse outro grande volume que a gente teve lá quando foi abaixo dos 15.000. Caras, reparem que mesmo a gente estando numa tendência de alta, olha só o tanto de bitcoin que é liquidado e isso somente na Binance Futures. Então a gente tem aqui, por exemplo, na máxima de liquidação, 1.700 bitcoins sendo liquidados em um único candle de uma hora lá próximo do nosso fundo. Ou seja, por que que a gente está tendo muito volume nesses fundos e b, o preço está voltando a subir? Porque muitas pessoas estão cometendo os erros, comprando o bitcoin quando ele está esticado e quando ele volta, essas pessoas não colocam stop e acabam sendo liquidadas. As pessoas serem liquidadas é um dos principais indicadores para as instituições mandarem o mercado para o outro lado. Por quê? Porque a partir dessa liquidação aqui, essas pessoas acabam vendendo o mercado e não só fazendo o volume crescer nesses fundos, mas dando a liquidez que as instituições tanto precisam, tá? Então reparem que a gente está tendo muitas liquidações de pessoas que estavam em long, mesmo o preço subindo muito mais, tá? Então é justamente por isso que a gente acaba o preço caindo com mais volume e mesmo assim a gente continua subindo, porque a nossa tendência é de alta e quando tem a queda, muitas pessoas estão sendo liquidadas. Um outro exemplo legal que a gente tem foi quando o bitcoin tentou romper esses 16 mil dólares aqui no dia 11, no dia 12, desculpa, e logo depois o preço não consegue, volta, rompe até 15.600 e nesse rompimento para baixo a gente tem mais de 500 bitcoins sendo liquidados de long. Ou seja, muita gente acaba entrando aqui em long, não coloca o stop e é liquidado. Então esse comportamento do volume tem muito a ver com o que está acontecendo, tá bom? Então essas pessoas serem extremamente liquidadas. E você vai falar, pô, Pablo, então o que eu devo fazer para entrar no momento certo? Você deve esperar um ponto de extrema liquidação. Onde que era esse ponto quando a gente sabia que tinha o suporte 15.800? Aqui a gente teve uma opção, quando o preço justamente testou o suporte 15.800 e não satisfeito, a gente vem aqui, rompe o fundo, vai até quase ali os 15.700 dólares, chegou a testar essa região e tem mais um tanto de liquidação. Então só nesse movimento aqui foram mais de mil bitcoins sendo liquidados nesses fundinhos e é justamente aí que você tem que pensar em entrar. Num ponto que é suporte na análise técnica e que tem muita gente sendo liquidada, tá bom? Não ache que só para a gente estar sem volume a gente vai começar a cair igual doido. Não, enquanto a gente tiver muita liquidez sendo captada para as instituições, não deixando o preço cair e essas pessoas dando a oportunidade dos grandes players acumularem, a gente vai ter o bitcoin continuando a subir, tá? E nesse momento aqui, o que você deve ficar de olho para uma possível operação de long? Lembro a vocês que eu realmente não cogito uma compra de longo prazo neste momento, já que a gente está em extrema ganância, correto? Mas a gente pode sim pensar em compras para prazos menores, compras em retestes de suporte como foi os 15.800. E onde eu vejo esse possível teste de suporte agora? Caras, nesse momento eu traço esse Fibonacci aqui, vejo que a gente teve um topo importante próximo aos 16.900 dólares, inclusive com bastante liquidação também. A gente quase ultrapassou os mil bitcoins sendo liquidados nessas últimas horas de subida aí. Então, é sim algo que pede uma correçãozinha, tá bom? E essa correção eu estou de olho para a região dos 16.300 dólares como sendo uma possível buy zone igual a região dos 15.800 era, tá? Se a gente chega aqui, cai nesses 15.800 e tem muito bitcoin de long sendo liquidado, caras, é um ótimo sinal para você pensar num day trade, tá bom? E até onde eu acho que seria viável e seria interessante a gente manter o bitcoin nesse day trade? Caras, eu acho que a gente tem algumas opções aqui nesse momento, tá bom? Uma primeira opção um pouco mais conservadora seria esse fundinho dos 15.700 dólares, mas eu ainda acredito que a zona de maior suporte é os 15.200. Então, enquanto o bitcoin estiver acima dos 15.200, a tendência é de alta basicamente em todos os tempos gráficos. Enquanto a gente não perder aqui, eu realmente não acredito que a gente vá ter uma correção muito expressiva, tá bom? A gente precisa demonstrar essa fraqueza, perder essa zona de suporte muito grande de 15.200, para a partir daí a gente ter um viés baixista e aí quem sabe pensar em shorts para uma correção mais significativa, tá bom? Nesse momento aqui, o que a gente tem que pensar é realmente em longs, mas em zonas seguras. Em zona de suporte, como você pode ver que começa aqui no VPBR em 16.300 dólares e em zonas onde a grande maioria do mercado está perdendo, a grande maioria está sendo liquidada, correto? Outros indicadores que podem te auxiliar nessa tomada de decisão estão aqui no TRDR também, né? Um deles é o BUC. Se você vê o preço chegando lá no suporte igual foi em 15.800 e muita ordem compradora aqui no BUC, é um possível sinal de acumulação. Se ele voltar aqui nos 16.300 e tiver muita ordem de instituição no BUC, opa, mais um sinal que você tem boas probabilidades de conseguir fazer uma compra boa, correto? Quais são outros indicadores também que a gente sempre fica de olho aqui? Open interest, se você acaba tendo quedas no open interest, quando a gente tem essas quedas muito rápidas, é um sinal que as pessoas não estão sendo apenas liquidadas, mas estopadas. Ou seja, preço veio aqui, open interest despencou, é um bom sinal de possível acumulação e uma zona boa para você pensar em compra para carregar o Bitcoin aí, lembrando, com stop, tá bom? Não acho que é o momento de se posicionar no longo prazo. Outros dois indicadores que mostram que os players do mercado estão fazendo é o long short ratio e o CVD. E eles mostram de novo posições contrárias para a gente. A gente vê o CVD quase na máxima histórica de novo, o que mostra para a gente um risco desse indicador, assim como a gente está tendo nos últimos dias, e em especial no nosso padrão de continuação, na nossa bullet falling wedge, o long short ratio caindo. Essa é outra maneira que a gente gosta de utilizar esse indicador. A gente vê um padrão de continuação. E se a gente entende que a maioria das pessoas nesse padrão está apostando que o preço vai romper para baixo, a maior probabilidade é ele romper para cima, igual aconteceu aqui hoje. Reparem que o long short ratio, quando a gente foi lá testar o fundo a primeira vez, estava em 1,65 e agora, nesse momento, está em 1,29. Ou seja, estamos consolidando aqui num padrão de continuação. Todo mundo apostou que ia cair, o que fez? Se fez o contrário, subiu. Correto, investidores? Então é isso. Se abaixar aqui e esses dois indicadores também continuarem caindo, o CVD em especial tiver quedas significativas, igual a gente teve até no começo do padrão ali, é um sinal para você pensar em acumular e pensar em fazer um day trade ou um swing trade. Aí vai depender do seu stop. Beleza? Falando um pouquinho de resistência, a gente não tem muita resistência acima. Nesse momento aqui, a resistência que eu vejo, essa região de 16.900 até os 17.050 dólares, é uma região que a gente tem bastante Bitcoin, até lá a gente tem quase 5.000 Bitcoins, até os 17.100. Eu estou mais de olho nessa região, 17.050, 4.400 Bitcoins até lá. Nesse momento, a gente não tem muito suporte no book. Até por isso, eu acho que compras nesse momento são arriscadas e os 16.300 pode dar essa oportunidade com o book mais carregado e com essa confluência dos indicadores que eu te falei. Beleza? Então resistência agora, entre esses 16.900 e os 17.050, é uma resistência muito mais no book, porque lembrem-se, não tem resistência no VPVR e justamente por isso o preço está conseguindo fazer novas máximas. Beleza, investidores? Caras, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe aí nos comentários. Um forte abraço.